Oi gente, hoje eu decidi mostrar pra vocês como eu organizo as minhas malas pra viagem Bom gente, a primeira dica que eu dou pra vocês, se você não quer esquecer de nenhum item na sua mala É você lembrar de coisa por coisa que você tem que levar, desde chinelo, pijama, escova de dente, shampoo, anota tudo Primeiro eu coloco tudo em cima da cama, tudo que eu lembrar Depois eu vou raciocinando, há quantos dias vão ser? Vão ser dois dias de viagem, então eu preciso de duas roupas do dia a dia Eu sempre acabo levando uma a mais, porque eu sou super prevenida Levo a roupinha de malhar também Depois eu vou separar os sapatos, uma coisa que não pode faltar também é o chinelo Pra tomar banho é sempre legal você tá com chinelo, né? Aí os figurinos de show, sempre levam uma roupinha a mais de reserva Eu tenho medo de acontecer alguma coisa até na hora do espetáculo, né? Aí eu combino as capinhas de Mickey, ó, que eu levo Um porta capinha de Mickey aqui Eu levo a case de acessórios, com todos os acessórios separados Que eu vou utilizar nos shows Meu fone de ouvido, que eu tenho que levar todas as vezes Eu tenho a minha Necessaire, onde eu levo os cremes, shampoo, condicionador Tem o meu copo, tem que ter canudinho na hora, pra não sair o batom E pra eu conseguir tomar água rápido na hora do show Aqui é o saco de calcinho sutiã, né? Tem que ter Bom, gente, eu coloco então de um lado as roupas do dia a dia, pra deixar separadinho De outro lado os figurinos E aqui, do outro lado da mala, literalmente, os sapatos, pra não misturar Basicamente isso Quando eu coloquei tudo em cima da cama e eu consegui conferir direitinho Eu coloco tudo dentro de saquinhos separados E organizo a mala Se você gostou, deixe seu like, deixe seus comentários embaixo sugerindo temas E também, não se esqueçam de se inscrever no canal Liga TFA Tchau, gente! Aprecie com moderação